Tá, já fiz uma corda aqui. Deixa eu ver quantas cordas eu quero pra fazer. São duas. São duas. Vou deixar a madeira aí. Ó, tem mais uma corda aí, ó. Quanto que tem em cada dentro dessa madeira aqui? Três, eu acho. Não, não desfaz a madeira. Eu vou ter que botar a madeira lá dentro, cara. Tá. Vê quantas que você vai precisar, às vezes, pra não trazer à toa, Kilo. Deixa eu ver quantas que vai faltar aqui, peraí. São dez pra fazer a caixa, Tonho? Oito. São oito. Então já deu, Kilo. E quantas você colocou ali? Cinco em cada? Não, o máximo é três. Você lembra onde que tava? Tá aqui comigo. Essa aqui é a sua casa, não é? Aham. Eu já vou colocando a sua aqui do lado, já. Vou deixar aqui, você lembra? Vou deixar bem lá dentro, já. Vou pular no meio, já. Cadê a corda, essa é só a hora que tinha mais, velho? Tem um aí. Não, uma é a minha. Eu joguei uma no chão aí. Jogou ali do mato? Ah, cara. Achei, achei. São três madeiras por pack. Três, seis. Tá. Então tem que levar três packs pra cada. Aqui já tem as... Aqui já tem as três? Já, eu vou levar aqui. Tá faltando quantas aí, Tonho? Faltam duas madeiras. Vou pôr bem no meio, velho. Tem mais aqui pra pegar, Killer? Não. Não? Então vou cortar aqui, ó. Vamos cortar aqui. Vamos levar pro Tonho, vem cá. Faltam quantas, Tonho? Duas. Duas? Ah, tem mais uma aqui, Bob. É, mas falta lá pra mim, pra assusta completa? A minha tá. Então cancela aqui? Cancela. Ah, tem que fazer corda. Deixa aqui, tem tronco aqui também. Tem um tronco pra cortar. É, agora, peraí. Deixa eu ir. Deixa eu ir embaixo pegar as duas. Onde tem tronco? Aqui tem um tronco. Não, pra mim não aparece não. Cadê, Killer? Dropa aí pro pack aí. Eu pego aqui e você já pode ir pra vocês. Mas ele não me dá a opção de cortar, só me dá a opção de pegar. Ah. Tá com as duas aí, Killer? Tô com uma só. Pega no chão, hein. Mas o pack vai vir três. Não, peraí, dá pra fazer o pack. De dois? Vai fazer. Deixa eu fazer aqui. Como é que ele faz corda? Ele faz sozinho? Nossa, tem que ter as paradas e depois você vai lá e craft. A corda é cinco graveto pequeno. Só levar. Aí, galera, tá começando a ficar a noite, hein, mano. Vai ser um trampo da porra. Ele vai cortar nele, vou fazer a corda. Você já tentou cortar essas madeiras? As tábuas? Não, não tem como. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco, uma, duas, três, quatro. Tem cinco tábuas aqui e uma corda. Tô fazendo aqui a parada. Tá, vou fazer um pack e dá certinho. Ficou certinho, vai, fala. Nem eu tô vendo, nem eu tô vendo. Cadê essa caixa, mano? É, ficou mais ou menos. É mais zobeiro. Porra, mano, esse lugar é quem vai vir aqui, então. Ah, se achar ele tá com ele, tem que levar mesmo. Porra, o cara vinha aqui. Mas não rola de fazer duas caixas não? Só pode fazer uma pra cada player? Não, você pode fazer mais, pô. Fazer ponto se quiser. Pô, então vamos fazer mais, mano. Pô, tem quanto, quanto tem muita... Você fez a corda, Killer? Eu só fiz uma. Fiz essa, porra, vou botar tudo ali dentro, ó. Ah, eu acho que já dá pra você fazer aí. Vê aí, quando você tá trazendo a corda? Tô. Acho que você já consegue fazer a caixa. Ah, já consegue, já. Não dá, não. Não dá, não dá. Dá, entra mais no meio aí que aparece. Aqui onde eu tô, dá, ó. É, o de inbox, não é? Não dá, não. Dá. Anda com o craftinho aberto aí até ele ficar branco. Amarelo. Branco. Não, amarelo, não é amarelo quando dá pra craftar? Não, quando tem, tá branco, não tem nada em volta. Não, mas o craft tá amarelo aqui onde eu tô. Vazio, vazio, vazio agora. Aqui, ó, do lado da barraca aqui, ó, na frente, ó. Posso levar o que eu quiser, velho. Aí, velho. Vai com o tab aberto. Conseguiu, não? Não. Tô jogando as madeiras lá pra dentro. Aqui onde eu tô. Agora não dá, peraí. Já vou ajudar pra vocês. Aí, agora, aí onde você tá, dá. Não dá. Tô lá, tô clicando, velho, não dá, ó. Pra mim aparece aqui, ó, bem aqui, ó. Pra mim não aparece lugar nenhum, velho. Eu acho que eu que tô bugado, que não tá ficando nem vermelho as cores. Não aparece nada, velho. Não, tô comendo, cara. É o que tá arranhando aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, tem tudo aqui, velho. Que desastre. Tem que clicar ou não? Não, só chegar perto. É, craftar, bundling off, wooden planks, é isso? Oden box. Oden o quê? Box. Não, o que tá mandando fazer? É do lado da shelter, cara. Pois é, velho, mas não dá. Não tem como, você deve tá bugado. É duas cordas e oito. Oito madeiras. Vou sair do servidor e vou voltar, então. Não, o que que você tem ali que tá mostrando quando você clica pra craftar a caixa? O que que aparece? Nada. Os oponentes. Tá tudo cinza. Hã? Qual os oponentes que você conhece com o oponente? Nenhum. Ué, fio, cara. É em cima, né? Em cima do inventário. A caixa fica na frente do carinha ou embaixo dele? Não, isso não tem nada a ver, não. Não aparece, mano. Ó, tô rodeando tudo com o tab aberto, ó. Ele não me dá opção, ó. Mas o coisa consegue, o Kino? Eu consigo. Ele tem alguma coisa no inventário dele que tá trocando a corda por alguma coisa. Tem que tirar. É aí que ele não percebe isso, ó. Será que a minha corda, velho, que tá bugada? É, se você tiver aquela corda dobrada, pode ser. Ela tá no meu inventário. Então joga lá fora. Mas ela tá selecionada? Não, não adianta não, tem que jogar fora. Não, mesmo assim não aparece aqui, porra. O que que tá aparecendo, Bob? O que que tá aparecendo? Minecraft, o que que no baú? O que que aparece lá? É oito de plank e mais o quê? Oito e uma corda. Uma corda. Não, são duas. Será que pra mim aparece uma? É porque tem alguma coisa errada aí, Fih. É duas. E aqui não tem nem duas cordas. Cadê a outra corda? Ah, já sei. Pera aí, pera aí, pera aí. Não tem a setinha lá no pack. Não, a filma tá pedindo aquela corda minha. Tira essas cordas que tá aí. Aquela corda sua tá estragada, não vai dar. Tem que ser duas dessa aí. Ué, mas não tem opção, mano. Ela tá pedindo uma corda daquela minha. Não, você tem a setinha. Aí embaixo, a setinha embaixo você vai trocando. Tem que fazer outra corda. Então, mas aqui ó, tá bugado, mano. Eu vou sair do servidor. Que sai? Eu fiz o que você pediu. Tem que fazer outra corda, Bob. Não tem corda, por isso que não tá dando. Só tem uma corda. Ah, tem duas cordas aqui? Ah, só tem uma corda. Por isso eu não, você é cabaço. Não, calma aí. Tem duas cordas aqui, eu tô vendo. Então é madeira. Aí, dá pra fazer assim a corda agora, a parada. Deixa eu ver. É a posição que você tá. Só tem que vir pra cá, eu já tô. Mas o que você tá fazendo aí, mano? É aqui, ó. Não dá, cara. Se quiser eu ligar aqui no Explode, no Score, você compartilha a tela. Não tá me dando opção, não fica amarelo. Você jogou aquela corda fora? Joguei, não tá me inventando mais não. Rependi de jogar dela fora. Cara, como qualquer um pode pegar seu baú, eu posso fazer sua caixa aqui, velho. Eu posso fazer sua caixa. Não tem nada a ver isso, não. Sério? É, fi. Qualquer um pode acessar a caixa. Então faz aí pra mim, porra. Eu só consigo pegar o que tá dentro, não colocar. Você consegue colocar também na caixa dos outros, porra. Na caixa dos outros eu só consigo pegar. Não, cara. Você pode colocar também. Dá nada não, dá nada não. Só conseguindo pegar, tá valendo. Mas por que você não tá conseguindo? Alguma coisa que tá errada aí. Você tá sem... Então deixa eu deslogar e voltar, pera. Deixa eu deslogar e voltar, calma. Mais menu. Forçar logout, calma. É, tem que deixar as coisas aqui, né? Eu desvazei em tudo, fi. Eu tô vazio. Posso encher essa porra. Tem espaço pra caralho. Cabe muita coisa dentro da caixa? É, tem que fazer... É, pelo menos tem que fazer mais uma caixa depois quando chegar. Deixa eu ver. Não tome, ó. Inclusive quando eu começo a andar, ele começa a ficar um monte de coisinha... É só ficar na frente dessa base aqui das coisas que já aparece, ó. Craft. Mudei a corda, ó. Virei pro setinho pro lado, selecionei as duas cordas. Tá oito wooden plank e duas cordas. Só que tá verdinho, mas não me dá a opção de clicar em nada, velho. Tem alguma coisa selecionada? Nada, não tem nada selecionado. Querido, eu vou no meu inventário, ó. Deixa eu ver se meu inventário tá alguma coisa vermelha. No meu inventário não tem nada selecionado. Nada, nada. Vamos fazer aqui pra você, então. Faz aí. Aí, fi. Nossa, você tá maluco. Você tomou coisada demais. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar as coisas dentro. Bota aí, só arrastar pra dentro. É só arrastar pra dentro, né? Isso. Tá assim aí. Tô. Velado, sem nada. Tô limpinho. Tem arma. Só tô com a minha faca aqui, velho. Eu só tô com uma arma só. Tô com a carta. Vamos escorrer. Tirar uma print aqui. Vamos tirar só uma print. Ah, já sente que tá. Tem um H, porra. Pior. Então, vambora. Partiu, galera. Maratona agora. Mochila. Na mão. Só de pistola, hein. Cadê vocês? Cadê? Vamos dar invite. Caralho, que trovão. Onde vocês estão? Invite de quê? Eu tô sem... É. Você tá levando pelo menos bandagem? Alguém tá levando bandagem? Eu tô. Beleza. Uma bandagem e um pano. Beleza. Caralho, onde o torneão já tá, velho. Leve. Leve. Sai do nome. Leve como uma pena. Acidente de sinal. Tá achou? Acidente de que tá. Vem, vem. Me segue. Eu lembro desse campinho aberto aqui. Eu tô sem estamina, peraí. Porra, que susto, caralho. Eu acho que era um tiro. Aqui já tem uma casa. Eu vou ficar nessa aqui. Vocês vão lá. Vai descendo aí. Caralho. Demorou. Vai encadar o cheiro, velho. O bagulho brilha mesmo. Vamos ver. Tá, porra. Uma caixa só de remédio. Essa caixa que tá vazia. Acho que sim, eu lembro. Acho que tava vazia. Caralho. Porretão. Já vou levar um... Filmeto. Tô pegando aqui as munições. Caralho, só o que a gente vai precisar. Vamos vazar. Carne. Olha, eles só fizeram um negócio arrumadinho, mano. Comida, soda, soda limonada. Nossa, o que a gente acha toda hora. Galera, não fica escolhendo, não. Só taca dentro e vamos embora. Só taca dentro e vaza. Levar as comida, né? É, leva pente, leva comida. Já peguei tudo que pedi munição aqui. Munição eu não vou levar, mano. Porque não tem munição qualquer aqui. Só tem arma... Tem folheira. Você tem que levar, filho. Depois você acha. Essa caixa aqui não tem muita coisa não. Vou levar mais outro bastão aqui na mochila pra alguém. É uma caixa que tá falhada, hein? O que o cara tá ganhando aqui hoje? Será? Tô pegando uma tabla. Muita carne. Pegou a panela? Peguei panela. Levando a bicicleta, levando a brilhadora. Não achei nenhuma caixa com arma, velho. Pegando tudo, filho. É tal, esse crepe deixando nada. Deixei uma bala pra trás. Caraca, quanta carne. Eu vou comer tudo. Acho que essa não dá pra comer. Essa caixa tá vazia. Deixei ela vazia, filho. Fala que eu já tô full, velho. Também tô. Vambora. Levar a carne pra gente. Essa não dá pra comer. Eu comi. Eu não consegui. Mano, vamos ver se vai dar a pena voltar. Porque parece que não tem mais nada pra gente pegar, velho. Tem carne pra caralho aqui, velho. Vou ter que dar um jeito de levar essas caras. Calma aí. Tem muita... Essa bala aqui não precisa levar tanta, não, velho. 22 a gente nem usa, velho. Nem usa. Pode deixar elas aí, que nem vale a pena. É. Olha o papel que eu precisava pra fazer as balas. Vou jogar essas balas de 22 tudo fora. Não vou levar nenhuma. 22. Eu tô levando duas armas de 22 aqui, porque é bom pra caçar ela. Então leva. Sabe por que esses caras usam câmera de lente, velho? Dá pra fazer alguma coisa com essa porra. Hum, Lady achou negócio pra fazer munição, galera. Nossa, eu tinha que levar esse negócio aqui, ó. Esmalte o box. Ah, que tem espaço aí, não? Tô vendo aqui que eu posso jogar fora. Bora não, né? Deixar aqui. Fazer o seguinte, eu vou abrir essa lata aqui que eu tenho que comer. Eu vou botar a pistola na mão. Eu vou comer isso aqui. Lady come. Vou deixar a pistola na minha mão. Alguém tem... Alguém quer levar um pé de cabra aí? Pra quê? Ah, não. Vocês não, eu vou levar ele ali, ó. Eu tô levando dois porrites de metal. Tô levando todas as carnes que eu consegui. Vocês acharam mais carne pra levar? Não, eu tô levando pouco, mano. Eu tô levando tudo que eu consegui pegar de item. Tá tudo, tudo, tudo. Tá, mas tem mais carne por aí? Dá uma olhada. Tem, tem mais carne. Essa caixa aí tem muita carne, ó. Tem uma de cinto. Eu não vi nenhuma caixa com arma, velho. Vou deixar isso aqui e vou levar essa MP5. Muita caixinha com munição 22. Era uma caixa que tava aí mesmo. Eu tô fofo, não cabe nada. Isso tudo show demais, velho. Tem que voltar aqui e pegar todos esses medicamentos. Eles acharam uma caixa cheia de medicamentos. Quer ir embora logo? Vou pegar mais. Vambora, vamos voltar. Qual peça é voltar, vambora. Eu já tô vindo aqui na linha, no risco já. Vambora, é a gente que cria. É a gente que cria o evento? É. É sério? Podia ter como saber quantas pessoas tem no servidor, né, mano? Caraca. Agora é que eu tirei o dedo. Não sei se não. Ficou a mão toda agora. Cadê o bordo, mano? Eu tô vindo. Pode vir. Vem pela linha preta. Vem pela linha aí. Vem vindo. Vou esperar vocês na divisa do C3 e do C4 na linha. Os caras vão ficar putos, hein, velho. Os caras vão enxergar e não tem nada, mano. Pinhas. Cansei, eu não tô. Também. Play take. Mas também? Pô, quantos quilos de coisa roubada aí tá carregando? Caraca, muita coisa. Muito, velho. 40 quilos só. 12 quilos só de munição. Eu tenho 40 quilos de itens levando. Só se não é no metabolismo que mostra. Lá em gear. Lá embaixo em BCU, Performance Monitor. Ele é o quinto. Embaixo de Run Speed. Ô, quando você tá com a pistola na mão, parece que ele tá sem arma. Sem... É como se estivesse sem nada. Tô levando um taco de beisebol. E um pé de cabra. Agora é só voltar e guardar. Guardando aquele lotinhozinho maroto. E arrumar uma treta, né? Tá louco agora? Não, mais tarde. Matam os caras no aeroporto. A casa. O novo Bob. Aleluia. Eu tô achando que... Tô achando que tá bugado, hein. O quê? O que tá bugado? Será que o servidor não caiu, não, velho? Por quê? Por quê? Ah, agora foi. Não tava apare... Não, não tava aparecendo. Eu tava jogando as coisas dentro da caixa do killer. E o peso não tava subindo, velho. Agora que eu tô vendo aqui do lado, dá pra ver a caixa do lado de fora. Você vai fazer outra, né? Não dá nada, né? Deixa eu ver. Aixi, a caixa tá com 90%. Deixa eu ver. Dá onde? Você tá jogando lá de fora, maluco? Tô? Lógico, é. Deixa eu ver aqui. Caraca, eu fico clicando. Tá com 41 só. 41 quilos. 99, 100. Pronto, agora começou a cair no chão. Já tem que fazer outra agora. Ué, velho, então tá bugado. Porque pra mim ia tá com 41 quilos. Ah, 41 quilos, 100%. Ah, tá. Por isso que eu não consegui colocar o print lá dentro. Cabe alguma coisa aí? Eu vou mocosar meu personagem aqui na minha barraca. Eu já vou ficar aqui, parado aqui. Eu já venho. Então, só fosse outra caixa. Você quer um machadinho? Deixa eu ver se eu guardei seu machado aqui na minha caixa. Você tá com ele aí? Não, ninguém devolveu não. Deixa eu ver. Será que eu perdi o guardinha? Eu vou levar pra você. Que eu vou... Só fazer a cabeça aqui. Caralho, caixa bonita, então. Eu vou ficar deitado aqui. Ah, eu não vou ficar deitado aqui que você vai fazer outra caixa. Eu vou esconder em outra moita. Eu dropei no chão, viu, Mér? Rapaziada, vamos criar aqui mais um baú. Vamos dar um pack nesse aqui. Eu fiz um pack de madeira pra poder carregar mais rápido. Se você for fazer isso, quando você cortar as madeiras, o graveto, você vê em craft que aqui tem a opção, ó. Você fazer o bundle de cada um. Ao invés de você ficar pegando um em um, você faz um bundle, aí você consegue carregar vários, tá ligado? Tanto pra... Também tem pra Udplank também. Então fica mais fácil pra vocês, mano. Mais um aqui. Pronto. Ah, que deu um soco aqui nessa porra. Que deu um soco aqui? Eu voltei sem querer aqui perto do morro. Que susto, velho. Feliz, tá de dia. Ficou meio show. Tinha um convidado louco. Você vai fazer aí? Sim. Ah, aqui é a sua barraca, né? Uhum. Nossa, ficou escondidinho, viu, velho. Sua tenda... Cadê sua tenda? Tá aí. Nossa, colete cá. Quem você quer que eu te ajude a pegar pra fazer aí? Já terminei, já. Só vou botar minhas coisas aqui dentro dessa outra caixa. Já tá pronta a caixa? Já. Só vou jogar aí dentro o resto. Qual que tá vazia? Essa aqui, ó. É só umas latinhas de comida que sobrou. Sobrou a mão dentro. Eu vou guardar isso aqui. É por isso que eu não consigo pôr as coisas aí dentro da caixa. Tá caganeiro. E agora, hein? Lá tinha pistola, Tonho? Você viu se lá tinha pistola? Só o bastão? Eu vou levar só... Eu vou levar só um carregador de pistola com cheio. Mais nada. O bastão aqui, será que dá pra botar prego nele? De ferro? Não. O de ferro não serve pra nada. Só o de madeira. Dá pra pôr só arame farpado e pedra... É, e prego. O de ferro é bom, cara. Deixa eu dar umas porradas. Tá, deixa eu ver o que tem aqui. Pera aí. Eu vou levar só o negócio. O metabalismo... O metabalismo...